Cadê o nosso trabalho? Melhor isso, trabalhe! Quero dinheiro, quero respeito, quero sinceridade, quero honestidade. Vamos trabalhar com dignidade. Juros correndo, contas só aumentando, dinheiro não ganhou nada. Quando o dinheiro sair vai servir só para pagar juros de cartão e de aluguel. É verdade. Vamos trabalhar com dignidade, galera! Quero nossa ala! O porquê dessa mobilização? Bom, bom dia a todos. A nossa ideia com o ato é o seguinte, é protestar porque estamos com nosso salário décimo atrasado, porque eles não dão satisfação e nem nos fala quando vai sair a data do pagamento, quando vai sair esse pagamento. Então, hoje nós estamos aqui fazendo a mobilização, mas a nossa greve acontecerá no domingo, meia-noite.